E já se foram aí 4 anos de Fórmula Negócio Online. E nesse vídeo eu quero contar pra você, falar do quanto esse curso transformou a minha vida dentro desses 4 anos, toda essa minha trajetória desde que eu comecei o curso lá no final de 2014 até hoje, aqui no começo de 2019, contar pra você isso e também falar pra você se ainda vale a pena você investir no curso Fórmula Negócio Online, se você está aí querendo montar o seu negócio online e ainda não sabe qual caminho tomar, por onde começar e de repente já ouviu falar no curso do Alex Vargas, é claro que com certeza ouviu falar porque todo mundo fala dele, mas você tem essa dúvida aí, eu vou falar nesse vídeo aqui e mostrar pra você se ainda vale a pena você adquirir o curso, se ainda vale a pena você estudar esse curso e o quanto esse curso transformou a minha vida. Então antes de eu começar a falar aqui pra você sobre a minha trajetória aí desde que eu comprei o curso Fórmula Negócio Online, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra sempre estar acompanhando os conteúdos que eu posto aqui no canal, sempre estou falando sobre marketing digital, ajudar você com estratégias de vendas, com tudo que você precisa saber pra você ter sucesso como afiliado de produtos digitais, tudo isso eu falo aqui no canal, então você precisa ser inscrito no canal, aí no botão vermelho abaixo é ativar o sininho pra não perder nada que eu falo aqui, tá bom? Então vai lá, se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e vamos lá que eu vou começar a te contar aqui como que eu conheci o Matital e o Fórmula Negócio Online. Lá em 2014, eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui na tela do meu computador, pra provar, não gosto de ficar só nas palavras, né? Lá em outubro, no comecinho de outubro de 2014, foi o dia que eu comprei o curso Fórmula Negócio Online. E comigo foi bem diferente das pessoas que eu vejo chegando no mercado, porque quando eu fui pra internet pesquisar a famosa palavra, né? A palavra ali que todo mundo pesquisa de como ganhar dinheiro na internet, o primeiro conteúdo que eu achei lá, é claro que eu achei outros conteúdos, mas o que eu mais me interessei foi o conteúdo onde quando eu cliquei no link, eu não lembro direito, eu encontrei o vídeo de vendas do Fórmula Negócio Online e o Alex Vargas lá falando sobre o negócio, contando ali toda a sua trajetória e mostrando os seus resultados. Foi ali o meu primeiro contato com o marketing de afiliados, com o marketing digital. Foi naquele vídeo de vendas ali. Eu não tentei fazer estratégias sozinho, nada disso, até porque lá em 2014 não tinham tantos conteúdos conforme tem hoje. Hoje tem muito conteúdo no YouTube, né? Lá naquela época não tinha tantos, mas eu não procurei, eu não tinha noção que poderia fazer sozinho, na verdade. Então, eu não tentei começar de forma ali sozinho, alguma estratégia, não. Eu vi aquele vídeo de vendas do Fórmula Negócio Online, eu fiquei impactado com aquilo, Alex Vargas, como eu falei, mostrando os seus resultados, mostrando que era possível ganhar dinheiro na internet e era uma coisa que eu queria, trabalhar em casa, perto da família. Eu fiquei impactado com aquilo, ao mesmo tempo desconfiado também, claro, eu fiquei meio assim, será que é verdade? Será que não é golpe? Alguma coisa assim. Mas a única coisa que eu fiz foi pesquisar, eu não pesquisei tentar fazer alguma estratégia para vender, não. Não tinha noção disso. O que eu fiz foi pesquisar se realmente era verdade, se aquele negócio era verdade, se o curso de Fórmula Negócio Online que eu tinha visto, se era verdade mesmo, se funcionava. E eu comecei a ver várias pessoas, comecei a encontrar conteúdos de várias pessoas falando que realmente era verdade, era possível sim, que existia o tal do marketing tal, que tinha pessoas ganhando dinheiro com aquilo. E foi aí que eu comecei a ter mais confiança para poder adquirir o curso. Na época, eu estava trabalhando como pedreiro e quando eu conheci o curso, foi num momento que eu estava ali meio que já revoltado, essa é a palavra, com a situação que eu estava vivendo, não queria mais estar sofrendo no sol quente e tudo mais. Quem é da Constituição Civil sabe o que eu estou falando. Eu não aceitava mais aquilo para mim e eu decidi mudar. Quando a gente decide mudar, a gente começa a pesquisar e quem procura acha. Já diz o ditado, eu encontrei o vídeo de vendas e uma coisa foi puxando a outra e eu vi que realmente tinha pessoas falando bem daquilo ali e eu decidi, com muita luta, comprar o curso. Foi quase dois meses de compra no compra, com medo de ser golpe, alguma coisa assim. Mas eu sempre fui daquelas pessoas que eu prefiro arriscar para ver o que vai dar do que eu não arriscar e não saber o que ia dar aquilo ali. Então eu decidi comprar o curso e foi aí o meu primeiro contato com o marketing e tal e com o curso. Eu, diferente de muitas pessoas, como eu falei, eu comecei o marketing e tal já com um curso. Eu não comecei a tentar nada sozinho. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante. De repente você pode estar pensando Pô, Jefferson, mas você já tem quatro anos de forma negócio online. Era para estar me enganado e tal. Poderia estar assim se não fossem alguns percalços da vida que aconteceu no meio do caminho. Eu já contei isso aqui no canal, na minha entrevista com o Alex Vargas, que está aí no canal. Eu só vou se dar uma procurada depois. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei o curso no final de 2014, com dois meses mais ou menos, eu fiz a minha primeira venda e eu comecei a ter uns resultados, sim, no nicho que eu resolvi trabalhar, que era até um nicho de construção civil, onde o curso orientava a trabalhar no nicho que a gente gosta, que a gente entende. Então, eu procurei trabalhar no nicho que eu entendia, que era a construção civil, que eu estava inserido naquilo ali. Comecei a ter resultados, mas em 2015, meados de 2015, eu comecei a ter alguns problemas pessoais, acabei desfocando do curso, acabei desfocando do meu negócio e acabei perdendo o meu blog, que eu tinha feito. E parei com o matital. Não tinha desistido. Apenas tinha parado por coisas que aconteceu na minha vida. e por isso que eu sempre falo que todo mundo tem o seu tempo. Não interessa se vai levar aí 10 anos, 1 ano, 1 mês, 6 meses para você ter resultados, para você viver no negócio. Cada um tem o seu tempo. O importante é não desistir. E eu fiquei um período de mais de um ano sem atuar no matital. Eu meio que me afastei mesmo, conheci outros negócios. Eu estava naquele processo que de repente você pode estar agora de ir querendo encontrar um caminho. Eu estava procurando o meu caminho. Será que é o matital mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Nesse meio do caminho eu conheci o matital de rede também. Comecei a trabalhar numa empresa de matital de rede, vendendo perfumes e tal. Então, foi muitas experiências que me ajudaram. Me trouxeram experiências que hoje eu vejo que valeram a pena. Valeu a pena primeiro eu precisar passar por aquilo para me encontrar, para me saber o que eu queria da minha vida. E foi aí que em 2017, no meado de 2017, eu resolvi retomar o matital, retomar mesmo. E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais parar, que eu ia retomar o negócio. E mesmo que levasse 10 anos da minha vida, um dia eu iria viver daquilo porque era o meu sonho. Eu vi que realmente o matital era o que podia me proporcionar trabalhar em casa. Trabalhar em casa sem sair de casa mesmo, totalmente pela internet. Diferente de outros negócios que você tem que estar saindo, alguma coisa assim, o matital não. te proporciona trabalhar em casa. Você só sai para o seu lazer, para outras coisas. E eu vi que era aquilo que eu queria decidir voltar, me dedicar 100% mesmo, focado naquilo ali, mesmo trabalhando ainda na condição civil, mesmo com toda dificuldade que eu sei que a maioria passa quando começa, que é chegar do trabalho para poder à noite, cansado, ter que sentar para estudar, para colocar o negócio em prática, é complicado. mas quando a gente tem um sonho muito grande a gente consegue, a gente persiste e foi isso que eu fiz, comecei, retomei em meados de 2017 o curso novamente e sempre atualizado, o curso sempre atualizando. Eu vou mostrar isso na minha vontade daqui a pouco para você que ainda não tem o curso e quer conhecer. E de 2018, depois de fevereiro de 2018 eu comecei a ter os resultados que me proporcionou viver do negócio. não eram resultados de 10 mil, de milhões não. O que eu fiz para poder viver do negócio? Eu comecei, como eu também comecei a estudar um pouco de educação financeira, comecei a comprar alguns livros que falavam sobre o assunto, eu comecei a reduzir minhas despesas, eu comecei a eliminar contas. Eu tinha um financiamento de carro, eu eliminei aquilo. Eu fui eliminando coisas que me obrigavam a trabalhar para as outras pessoas. Porque é as nossas contas na verdade que nos obrigam às vezes a levantar às 5 horas da manhã para trabalhar em um lugar que a gente não quer trabalhar. A gente vai de cara feia, de mau humor. Mas são as despesas que a gente tem, contas e tudo mais, que obrigam a gente a fazer aquilo. Então eu comecei a diminuir as despesas, comecei a cortar os gastos. E isso não é um processo de um dia para a noite, é um processo lento, mas foi preciso eu fazer isso. Eu sempre fui uma pessoa bem descontrolada em conta das dívidas e eu sempre fui sempre endividado e tal, sempre comprava as coisas reparceladas. Eu comecei a aprender a não fazer mais isso e a eliminar as coisas que eu já tinha. E quando eu comecei a ter um resultado no marketing digital na internet, que mesmo que fosse pequeno, mas com um resultado que já estava batendo mais ou menos com o que eu ganhava como pedreiro, então eu resolvi já me dedicar 100% ao negócio, porque eu sabia que quando eu parasse e me dedicasse 100% ao marketing digital, eu iria duplicar aquele resultado. E isso só foi possível porque eu enxuguei os meus gastos, eu comecei a reduzir as minhas contas. Não adianta nada você, de repente, você quer viver no marketing digital, mas se você gasta 5 mil todo mês, você vai ter que ganhar mais do que isso na internet. Então, se você ganha um salário de mil reais no seu emprego e você está vivendo com esse salário, se você ganhar mil reais na internet, você vai viver também. Muita gente tem um pensamento que para viver na internet eu preciso ganhar 10 mil reais, 5 mil reais. Às vezes não, às vezes se você ganhar mil reais, como aconteceu comigo, quando eu comecei a faturar aí mil, 300, 1.500 reais, eu já poderia, eu já parei com o meu trabalho de emprego e tudo mais e comecei a viver do marketing digital porque aquilo ali já estava dando para eu pagar as minhas contas. E, claro, conforme você se dedica 100%, isso só aumenta cada vez mais e foi assim que eu fiz, para poder não ficar esperando tanto tempo esse sonho de você viver 100% da internet porque é complicado. Muitas pessoas acabam desistindo por causa disso porque elas chegam cansadas de trabalho para estudar, para colocar em prática e passam um mês, dois meses, três meses e elas não conseguem o resultado que elas imaginavam ter e acabam desistindo e, de repente, desistindo de realizar um grande sonho. E o recado que eu quero passar para você é esse. Se você está começando o marketing digital, se você, de repente, até já adquiriu o curso Forma Negócio Online mas só que não está conseguindo desenvolver, está meio que estagnado, está meio desacreditado, sem saber se realmente isso vai dar certo, o que eu posso falar para você é isso, que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo e persista, não desista. Continue o curso. Tenha em mente de construir o seu negócio online. Não fique pensando somente em vender. Pense em construir o seu negócio online que os resultados serão consequências. Sempre falo isso para o pessoal que me procura. Então, continue construindo o seu negócio online. elimine o mediatismo, não tenha pressa de ter resultados que quando os resultados começarem a vir você vai ver que eles vão cada vez aumentar. Claro, você trabalhando, continuando o trabalho e você vai poder viver desse negócio mesmo sem precisar estar ganhando 10 mil reais. Não, com um valor ilegal que de repente equivale ao seu salário que você ganha no seu trabalho e você começa a viver do negócio quando você se dedicar 100% com disciplina que não é fácil trabalhar em casa. É muita distração. o corpo da gente fica pedindo para a gente dormir até tarde ficar deitado no sofá mas com disciplina a gente consegue se dedicar ao negócio e se você se dedicar ao negócio 100% você vai triplicar esses resultados e o legal do marketing é isso. Ele não tem limite. Quanto mais você trabalha mais você ganha nesse negócio. Então, meu recado para você é esse. Se você já tem um curso persista nele e se dedica que você vai conseguir realizar o seu sonho como eu consegui eu nunca imaginava lá em 2014 quando eu comecei eu jamais imaginava que um dia eu ia ganhar uma camisa do Alex Vargas que eu ia dar uma entrevista para o Alex Vargas que é só os top afiliados que fazem isso que dão uma entrevista para o cara que quem conhece sabe que a gente considera um monstro do marketing no bom sentido da palavra e eu jamais imaginava isso mas isso só foi possível porque eu persisti porque eu persisti no meu sonho mesmo na dificuldade mesmo naqueles momentos que eu estava ali trabalhando e não estava vendo nada não estava vendo resultado nenhum mas eu tinha a visão que eu iria que tudo aquilo que eu estava plantando eu iria colher mais na frente e para você que ainda não tem o curso e está aí pesquisando pensando se compra ou não compra vou mostrar aqui para você na tela do meu computador agora só para você ter noção por dentro do curso rapidamente para você ver o que você vai encontrar dentro desse curso online que vai te ensinar a montar o seu negócio online do zero até o avançado ali dentro tem tudo mesmo sendo um completo iniciante o Alex Vargas ele pega pela mão mesmo passo a passo e te leva até o avançado até a sua estrutura online pronta que depois de pronta vai ficar trabalhando para você e te gerando vendas vamos mostrar aqui na tela do meu computador para você ter uma noção do que eu estou falando aqui então eu estou aqui na tela do meu computador só para mostrar para você que eu gosto de provar não ficar só nas palavras eu estou aqui na parte dos cursos que eu já comprei na Hotmart que eu já adquiri tem vários cursos que eu já adquiri aqui treinamentos para mim sempre se aperfeiçoando esse Fórmula Negócio Online aqui foi a atualização de 2016 que o Alex Vargas cobrou um real aí na época e ficou aqui também como se fosse um curso comprado mas eu tenho aqui embaixo cá embaixo aqui eu tenho o Fórmula Negócio Online de quando eu comprei em 2014 vou clicar aqui para você ver só para me mostrar a data que eu comprei o curso está aqui no cantinho deixa o celular focar aqui está vendo data da compra 29 de 9 de 2014 data do pagamento que foi no boleto que eu comprei dia 3 do 10 de 2014 então dia 3 que foi o dia que liberou o curso para mim então desde o dia 3 do 10 de 2014 que eu tenho o curso Fórmula Negócio Online e de lá para cá que eu venho desenvolvendo no Market Town onde eu contei toda a história antes de eu mostrar aqui na tela do meu computador eu estou aqui só para mostrar rapidamente estou aqui na área de membros do curso onde tem um vídeo de apresentação aqui se você já tem um curso você já conhece se você pretende adquirir o curso você vai ver exatamente isso e aqui embaixo é onde eu acesso o curso eu tenho aqui acessar o Fórmula Negócio Online e aqui embaixo essa novidade que são um módulo de vendas rápidas um método de resultado de você aplicar e fazer vendas de maneira rápida para você ter os seus primeiros resultados e depois começar a construir sua estrutura online eu vou clicar aqui e acessar aqui só para você ter noção eu já mostrei isso em outros vídeos mas sempre gosto de mostrar para a pessoa ter noção do que ela vai encontrar ao adquirir o curso Fórmula Negócio Online como você pode ver aqui aqui eu já estou direto no módulo de resultado módulo de vendas rápidas que é um módulo novo que o Alex lançou então tem várias aulas aqui estratégias iniciais organizando método de resultado canais de vendas iniciais então tem muita coisa aqui para você estudar e vindo só mostrar para você que aqui também são as aulas do módulo rápido então você acessa tanto por aqui como por aqui também vou mostrar para você também um pouco aqui por dentro do curso do curso em si do curso completo não só esse módulo de vendas rápidas então já estou aqui logado dentro do curso eu posso começar por aqui por aqui embaixo e também aqui na listagem de aulas do lado como você pode ver aqui módulo 1 são 17 módulos e vários bônus que o curso tem alinhamento mental e visão geral primeiros passos para o sucesso tem muita coisa aqui de conteúdo estruturando o seu blog o curso ensina isso criar uma estrutura online que estrutura consiste em vários pilares que são blog canal as mídias sociais instagram face mini site email marketing tudo que abrange uma estrutura e aqui embaixo como você pode ver são 17 módulos que o curso tem e os bônus fluxogramas da estratégia gravações de aulas ao vivo treinamentos bônus como fazer a sua primeira venda como afiliado então aqui são várias aulas de como fazer a primeira venda treinamento bônus marketing digital para o instagram aqui fala especificamente de instagram treinamento bônus marketing digital para o youtube então só os bônus aqui já vale muito a pena o curso forma negócio online e na época que eu comprei o curso lá em 2014 não tinha isso o curso era bem menor quando eu comprei em 2014 se eu não me engano na época ele tinha 14 módulos só e conforme vai passando os anos o Alex Vargas ele vai acrescentando conteúdo no curso é um curso que ele está sempre atualizado não é um curso que a pessoa faz e fica lá daquele jeito não ele vai sempre atualizando as ferramentas vai colocando módulos novos apareceu uma estratégia nova no mercado o Alex Vargas vai lá e coloca dentro do curso e por isso que agora ele está bem maior do que quando eu comprei lá em 2014 porém desde que eu comprei eu tenho acesso a todas essas novidades esses conteúdos novos isso que é legal de você adquirir o Fórmula Negócio Online ferramentas para o seu negócio online bônus 10 mil visitas no blog por mês conclusão certificado tem um grupo de alunos também aqui dentro então é bem completo o curso se eu ficar mostrando todos os detalhes do curso aqui eu vou ficar horas e horas aqui e essa intenção do vídeo é só para você ter noção do que você vai encontrar dentro do curso Fórmula Negócio Online para você que ainda não adquiriu tá bom então como você pode ver aqui só um pouquinho para você ter noção do quão completo é esse curso que é o melhor sempre falo que é o melhor e mais completo o curso de marketing do Brasil nele você vai aprender tudo o que você precisa todas as estratégias de vendas tem dentro do curso Fórmula Negócio Online que vai te ensinar a você montar o seu negócio online passo a passo do zero até o avançado mesmo que você seja o completo iniciante ele vai te pegar pela mão e te ensinar tudo o que você precisa vídeo a vídeo clique a clique para você montar o seu negócio online tá bom e você viver desse sonho que é você trabalhar em casa no conforto sei lá hoje eu trabalho aqui no meu cantinho de trabalho claro a gente vai sempre aperfeiçoando a cada dia como eu falei aqui no começo do vídeo ainda não sou nenhum milionário não tenho carro o carrão do ano nada disso não tenho uma mansão mas claro a gente busca isso a gente trabalha para isso mas nada do dia para a noite como eu sempre falo as coisas é degrau por degrau você vai primeiro o primeiro degrau é você adquirir o curso adquirir conhecimento estudar trabalhar colocar em prática e o segundo degrau são os resultados a primeira venda a segunda depois você começa a viver do negócio mesmo que ainda meio que imprensado só para pagar as contas mas você consegue viver do negócio e depois você vai escalando aquilo e é degrau por degrau é claro futuramente eu tenho certeza disso que eu vou conquistar a minha casa dos sonhos que eu sempre quis meu carro dos sonhos também mas tudo isso é degrau por degrau como eu sempre falo marketing tal não é dinheiro fácil não é dinheiro rápido mas vale muito a pena aqui não é não é nenhum esquema nada disso é trabalho você tem que gostar de ficar na frente do computador porque é trabalho não é dinheiro fácil eu sempre falo isso para quem me procura eu sempre sou bem sincero nesse sentido para não ficar iludindo ninguém de que é dinheiro fácil que vai apertar um botão aqui e vai começar a cair vendas não é assim que funciona eu quantas madrugadas em claro eu já entrei trabalhando estudando e é dessa forma o começo principalmente é dessa forma depois as coisas vão ficando mais tranquilo depois que você começa a criar o seu negócio ele vai ficar trabalhando para você ali na internet as coisas vão ficando mais vai começando a caminhar e você ver que você está no caminho certo tá bom? então eu espero que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui nesse vídeo um pouco da minha trajetória de como que eu conheci o negócio a dificuldade que é você iniciar um negócio novo seja online, físico é uma dificuldade você iniciar algo novo e eu espero que isso tenha te inspirado você não desistir e se você quer começar o seu negócio ainda não adquirir o curso a forma de negócio online tem dúvidas conforme eu falei aqui nesse vídeo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você adquirir o curso para você comprar o curso através da medicação e contar com todo o meu suporte o meu acompanhamento nessa nova trajetória da sua vida como eu já venho acompanhando dezenas de pessoas que adquirem o curso através da medicação eu sempre vou dando suporte sempre orientando o que fazer o que não fazer para poder ter o seu negócio online e poder viver desse negócio incrível tá bom? então na descrição aí é só você enrolar a página vai estar aí o link para você adquirir o curso também vai estar lá no primeiro comentário também para você estar clicando lá se caso você tiver ainda alguma dúvida na descrição também tem o meu WhatsApp é só você clicar lá e entrar em contato comigo no WhatsApp mandar uma mensagem a gente vai ter um papo e tirar as dúvidas sobre o marketing e tal você que de repente ficou com alguma dúvida aí na cabeça só me chamar no WhatsApp lá embaixo só você enrolar a página e se caso você tiver no celular tem um botão aí do lado direito uma setinha você clica vai abrir a descrição é lá que dá os links que eu estou indicando aqui no vídeo tá bom? então é isso eu espero que você tenha gostado do que eu falei se fez sentido para você deixe seu joinha no vídeo deixe seu comentário lá embaixo também dizendo o que você achou se fez sentido para você o que eu falei aqui se te ajudou se te animou se te motivou e se de repente fez você decidir a começar nesse negócio a botar na cabeça que realmente vai trabalhar para vencer que não vai desistir nunca se isso tudo fez sentido para você deixe seu comentário lá embaixo dizendo o que você achou que é bem importante para mim compartilhe esse vídeo também para ajudar o máximo de pessoas possível o YouTube tem aí embaixo a função de compartilhamento você vai lá clica e compartilha nos seus grupos no WhatsApp no Face no Instagram compartilhe esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas possível um grande abraço espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo tchau